Agora vamos falar de dinheiro, minha gente, é porque tem pagamento aí do 13º para os segurados do INSS. Já começa agora no mês de maio e quem vai falar para nós sobre esse calendário, ele mais uma vez com a gente. Vai, Almir Costa, é com você, amigo. Calendário, Lucilio, que foi divulgado ontem pelo governo federal. Portanto, o pagamento do 13º salário, que comumente era pago entre agosto e novembro de cada ano, foi antecipado pelo governo federal. Então, o pagamento da primeira parcela para quem ganha até um salário mínimo começa no próximo dia 25 e se encerra no dia 7 de julho. As pessoas têm que ficar atentas ao número do NIS. O NIS é o número de identificação social. Quem recebe benefício do INSS sabe bem o que é o NIS. Então, é ficar atento para saber quando vai receber a primeira e a segunda parcela. Quem recebe acima de um salário mínimo tem um outro calendário de pagamento, que é a partir de 1º de junho, ou seja, do mês que vem, e o pagamento se encerra no dia 7 de julho. Bom, quem tem direito, então, a esse 13º do INSS? Quem recebe auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentados também do INSS, pensão por morte, auxílio reclusão. Quem não recebe, por exemplo, é quem recebe o BPC, que é o benefício por prestação continuada, como auxílio idoso, por exemplo. Esses aí não têm direito ao 13º salário. E é muita gente, viu, que vai receber esse 13º salário. São mais de 30 milhões de pessoas em todo o país que têm direito ao benefício. E esse pagamento até o dia 7 de julho vai injetar mais de 62 bilhões de reais na economia brasileira. Então, se você tem direito, fique atento ao calendário, de acordo com o número do NIS, a partir do dia 25, para receber essa antecipação do 13º salário do INSS. Eu volto com você, Lucílio. Obrigado, Almir. Está dado o recado para você.